Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo começando um vídeo pesado na área Acabamos de levar o Polo lá na funilaria rapaziada Vai ser feita a funilaria do Polo Cara, vai vir um projetão pesado E hoje adivinha rapaziada, tamo dentro do Voyageira, cara, os bancão de couro aqui ó Saudade, matando a saudade E hoje a gente vai trampar de Voyage quadrado reformado, cara Acho que é a primeira vez, depois que eu informei, que eu vou trabalhar com ele reformado Antes da reforma eu não tinha ido trampar com o Voyage ainda, não gostei pros meus amigos E cara, a gente tá indo trampar E é isso aí rapaziada, vamos deixar no like, vamos se inscrever no canal, ativa o sininho Que o vídeo vai vir pesado, mano Então vamos tirar o Voyageira da garagem e curtir o rolezão brabo Aí ó, depois que eu reformei o Voyage, não fui trampar com ele ainda, cara Não fui trampar com ele Quase não saí da garagem com o Voyage reformado E mano, hoje vai ser o dia que a gente vai trampar de Voyage, cara, reformado Só quero ver a reação dos caras lá do trampo, mano O bagulho vai vir pesado, pai Ó como que tá o bagulhão O negócio tá lindo demais Tá lindo demais, cara Você tá doido Ficou bala Bora dar partidona Pegou Primeira partida do dia, cara Primeira partidona do dia, mano Vamos afastar o Voyageinho brabo Colocar ele ali fora Jogar uma aguinha, né Que tá sujo, cara E a gente já vai pro trampo, né Cara, não tem direção hidráulica Sofa um pouquinho Mas também Ele andando não é Tão pesada não É mais parado mesmo Que pesa um pouquinho, cara É assim que todos os carros que não é Não é direção hidráulica Deixar o bichão aqui posicionado, pai É só esperar agora A hora de trampar, né Deixar minhas coisas aqui já Bora pro carro, vlog Se for ficar balançando muito, cara Vou colocar a câmera na cabeça Eu não tomei vergonha na cara ainda Pra comprar um suporte de GoPro Do vidro, mano Então, cara Vou tirar esse Lidão aí Eu tirei a chave da Do bagulho de engate Da outra chave ali Pô É, mano Desacostumei aqui com o Voyageinho, hein Falar pra vocês Porque no posto Eu não vou desligar Não vou desligar no posto não, mano Eu tô com o carburador Do Voyageinho ruim um pouco Ainda Mas Vou tá mexendo no carburador logo, logo Você tá ligado, né É assim, cara Sempre dá problema Carburador Esse bagulho todo Cara Rapaziada Eu sei que tá tremendo um pouco aí Mas lá na frente lá Eu vou pôr a câmera na cabeça Tá bom Aí vai melhorar um pouco a qualidade Então É com isso aí, rapaziada Olha se você chegar até no postinho ali Tá no banco, velho Gente, esse buraco é sua Então Tá ligado Agora que não acaba o álcool, cara Porque Meu pai tá mandando meu cheiro com o álcool E eu liguei pra ele e falei Pai, você colocou álcool Ele falou Ah, eu acho que dá pra chegar no posto Tô vendo já que o bagulho tá Quero morrer Pode morrer não, velho É uma dor, né Eu não vou nem desligar no posto Você tá doido Vou tá fazendo transgulidor nesse carro aqui O carbura também Mas vai ficar filé, velho Nossa, você tá doido Vamos passar aqui no postinho aqui Colocar uns vintão de álcool ali Dobrado E aí, belezinha? Primeiro? Coloca vintão de álcool pra mim, cara Já Lâcho 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 barulho Irmão, obrigado hein Valeu cara Bora então rapaziada Bora colocar a câmera na cabeça mesmo Rapaziada, eu vou deixar no banco mesmo Mano Pra colocar na cabeça vai dar mó trampo aqui Vai dar mó trampo rapaziada Vai dar mó trampo pra colocar a câmera na cabeça Eu ajustei ela pro banco Você tá doido Então vamos assim mesmo Nossa cara, o Voyageiro tá com barulhão Rapaziada do céu mano Fazia um tempo que a gente andava com carreira Assim hein pai Todo mundo olha, os caras estão tomando Vai vir turbão chegando no posto Balançando tudo Nossa rapaziada Tá balançando um pouco a câmera hein Vou falar pra vocês mano Acho que vai ter muitos comentários Reclamando Sobre a qualidade da câmera Qualidade que tá balançando Não sei o que Não sei o que Esse cara vai meter o pau Mas vou parar ali mano Vou tentar pôr a câmera na cabeça Cara, acho que é melhor Câmera na cabeça Acho que agora vai melhorar a qualidade Pra melhorar a qualidade Bora trampar mesmo Bora trampar mesmo Olha o barulhão Olha o barulhão Cê tá doido Barulhão tá brabo demais E aí Por que? Um explanation Rapaziada, tô com o carburador ruim demais Do Voyage, cara Tá ruim demais Tá falhando demais Carbura Você tá doido Eu achei que tá falhando demais, rapaziada Demais mesmo Mas vai dar pra chegar lá Fazer o que, né, mano? Também tem que ficar com o Voyage aqui Não tem outro meio pra ir trampar, velho Mas tá dando umas falhadas, tá, hein? Falhada bruta Olha o radarzinho Radarzinho brabo Tá dando umas falhadas, hein? Falar pra vocês, rapaziada Esse negócio tá falhando demais Aí Nós vai trampar, velho Nós vai chegar lá Ei, caramba, velho Normal, mano Carro carburado é assim mesmo, cara Dá trabalho demais Mas vamos que vamos E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri